Salve minha tropa Santista! Vamos para as notícias de hoje, mas antes. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Agora preste atenção. O presidente do Santos, Andrés Rueda, ligou para Emerson Leão nos últimos dias. A ideia foi saber se o ex-técnico do Peixe estaria disposto a reforçar o departamento de futebol do clube da Vila Belmiro. À procura de executivo e gerente no mercado, o Santos pensou em Leão como uma espécie de coordenador, como a Muricy Ramalho no São Paulo. Leão, porém, pediu tempo para avaliar. A prioridade do Santos é encontrar um executivo e essa definição sobre Emerson Leão ficará para depois. O Peixe já recebeu o não de dois diretores, Ricardo Moreira, do Orlando City, e Paulo Brax, esse internacional. Pelo que o All Sport apurou, esses foram os únicos que conversaram com Rueda até a publicação desta reportagem. Andrés Rueda recebeu muitas sugestões de empresários e conselheiros nos últimos dias e avalia todas elas. A ideia é encontrar o novo homem forte do futebol o quanto antes. Com o executivo definido, o Santos passará para a escolha do novo treinador. O gerente viria na sequência, também com aval do diretor. O Santos demitiu o técnico Fabián Bustos e recebeu o pedido de demissão de Edu Dracena na última quinta-feira, 7. O Peixe será dirigido pelo auxiliar Marcelo Fernandes contra o Corinthians, amanhã, na Vila Belmiro, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Quer descobrir como eu faço mais de um salário mínimo trabalhando pela internet apenas 4 horas por dia? Eu te ensino tudo isso e muito mais no curso de Marketing Digital que está na descrição do vídeo. E melhor ainda, tudo isso por um preço abaixo de 100 reais. Sim, isso mesmo. 100 reais, então aproveita que as vagas já estão acabando.